Normal Não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Os lobos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? Porquê, porquê? Vem! Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Os lobos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E a rTEira quem deu foi você E a rasteira quem deu foi você avored пойдir Arrimei O pudim occur O pudim Morvin E o período Valeu, liberdade, o Rio e o Rio. Valeu, Guilherme, valeu, Silvio, valeu, Silvio, valeu, Silvio, valeu, Bahia. Essa aqui tá do bote. Essa aqui tá do bote. Eu fui, fui. Eu fui, fui. Eu fui, fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. E seria a música nova aqui agora, hein? O Uber. Puxa atenção, a gente vai ver. Esse criado de amor é só do jeito forte. Puxa de Uber. Imágica. Puxa atenção. Puxa de uma vez. Pra ser fácil, pode beijar na boca aí, hein? Pode sim. Puxa de uma vez. Estoura. Vamos ver. Eu não imaginava te encontrar com outro te cantor. E muito menos divertir contadas com alguém que não fosse eu. Parece um pesadelo, você anda pelo outro. Beijando como nunca me vejo. Só tem que ver.